Quintas-feiras negras no ensino superior é o nome da iniciativa apresentada ao final da manhã de hoje que resulta de uma decisão conjunta das associações académicas de todo o país que pretendem chamar a atenção para os problemas com que se deparam os estudantes nas instituições de ensino superior no nosso país. A ação social, onde as propinas e as bolsas de estudo assumem maior protagonismo na discussão, são temas pelos quais os estudantes se batem e que, segundo os mesmos, podem ser responsáveis pelo abandono escolar. O abandono escolar é necessariamente, principalmente, fruto das dificuldades porque passam as famílias hoje um dos problemas para os quais olhamos. E aí há uma dificuldade de monitorizar o fenómeno do abandono escolar, de perceber ao certo quantas pessoas deixam o ensino superior e dessas quantas o fazem por dificuldades financeiras. O problema do abandono escolar não é um fenómeno novo. É óbvio que se agravou, ou pelo menos há essa noção de que se agravou nos últimos anos com o aumento das dificuldades das famílias, mas ainda assim há uma dificuldade de perceber quantas pessoas saem do ensino superior e quantas o fazem por dificuldades financeiras. É procurar perceber porque é que os números de abandono escolar estão a crescer tanto ao longo dos últimos anos e quais são as suas causas. Penso que todas elas devem ser analisadas, seja por carências financeiras, seja por outro qualquer motivo que tenha a ver com a qualidade dos cursos que é administrada, com as motivações dos próprios jovens universitários. A ação social foi o tema desta primeira quinta-feira, organizada pelas académicas de todo o país, que tem já agendado um programa de protesto que sustente-se ao longo do mês de outubro. No que diz respeito à ação social escolar, de facto é um tema muito urgente, a que se exigem medidas imediatas, nomeadamente uma das quais o movimento associativo tem vindo a prestar grande atenção nos últimos tempos, que se refere ao indiferimento de candidatura a alunos que tenham pessoas no agregado familiar com dívida contributiva e tributária, que entendemos que não faz sentido nenhum, visto que a Bolsa é um apoio direto ao estudante e portanto não há aqui transmissão de dívidas intervivos e portanto exigimos essa revogação dessa norma o mais rapidamente possível, já demos inclusive a entrada de uma petição na Assembleia da República com vista a isso mesmo. Todas as quintas-feiras haverá ações de protestos locais desenvolvidas pelas académicas no sentido de sensibilizar a comunidade estudantil para os problemas que afetam os estudantes durante a sua permanência no ensino superior. Para meados deste mês, os responsáveis estudantis serão recebidos pelo secretário de Estado, uma reunião que irá incetar as negociações dos estudantes com a tutela.